Hey, censuradas! Alguns dias atrás eu indiquei um site com mais de 200 filmes LGBTs brasileiros pra vocês assistirem online, gratuitamente e até mesmo pelo celular. Quem perdeu essa dica de ouro, clica aqui no card pra entender tudo. Porque hoje eu vim fazer um vídeo que eu prometi pra vocês nesse outro vídeo que eu coloquei no card. Então, continuando com essa pegada, eu escolhi meus filmes lésbicos favoritos desse site pra vocês poderem assistir também. Que tal? Bom, o site LGBTflix possui centenas de opções LGBTs pra vocês assistirem. E só na aba lésbica tem mais de 50 curta-metragens. Então eu sei como pode ser difícil escolher dentre tantos títulos a qual assistir. Por isso eu peguei um tempinho livre que eu tinha e dei uma olhada lá, assisti alguns filmes pra escolher os melhores pra vocês. Que tal? Então vamos lá! Mas antes, já deixa o seu like aí pra não esquecer no final, hein? O primeiro filme sapatão da LGBTflix que eu adorei se chama Maresia. Ele é bem curtinho, com cerca de 3 minutos, mas também super tocante. Fala de despedida de uma forma delicada e ao mesmo tempo profunda, mostrando um momento de adeus entre duas meninas, dois amores, a beira-mar, sob o cheiro da Maresia e a brisa do oceano. Desde o início eu tive a sensação de que algo não era o que parecia, mas eu não sabia exatamente o que era e eu só fui descobrir assistindo o curta até o final. E eu quero saber se com vocês vai acontecer a mesma coisa. Então, depois que assistirem, voltem aqui e me contem nos comentários, tá bom? A próxima dica é um conteúdo adulto, então só pra maiores de 18, tá bom? Ele se chama Chanson Danu, ou em português, Canção de Amor, e tem cerca de 12 minutos. No drama, a Louise é a nova integrante de uma banda. Ela se expressa através de sua música e se apaixona por Clara, uma menina que está tentando se libertar do seu ex-namorado abusivo. A história se complica quando, por conta dessa paixão, a Louise acaba sendo vítima de perseguição. Chanson de Amor retrata de forma sensível e realista a descoberta do amor e do desejo entre duas meninas. E fala ainda de sexismo, homofobia, violência, cyberbullying e sobre um amor que precisa lidar com o ódio e preconceito para sobreviver. Além disso, possui cenas bem quentes e outras bem violentas. Por isso, a restrição de idade. Quando o filme foi lançado no Brasil em 2014, as políticas públicas de asseguramento dos direitos da comunidade LGBT+, ainda eram pouco expressivas e os relatos de homofobia eram muito frequentes. Então, o filme foi criado em sua essência para ser uma ferramenta artística de oposição política, moral e ética ao governo. Agora dá uma olhadinha no trecho do Curta. O filme foi lançado no Brasil em 2014, Para fechar com chave de ouro, tem mais um filme incrível que eu gosto bastante. E eu tenho até a impressão de que eu já comentei sobre ele aqui no canal. Mas, como eu não encontrei o vídeo, eu decidi trazer hoje aqui para vocês. Afinal, vale muito a pena, gente. Ele se chama Piscina e tem quase meia hora de duração. O Curta já participou de mais de 150 festivais ao redor do mundo e ganhou quase 50 prêmios. Então, já dá para imaginar que ele é muito bem feito e tem uma história super forte, né? Eu tenho certeza de que vocês vão se apaixonar por ele, porque, gente, esse é um dos filmes mais lindos que eu já vi. A sinopse é a seguinte. Em uma busca para conhecer o passado da sua falecida avó, Claudia conhece Marlene, uma velha alemã que guarda em uma piscina vazia as memórias do seu passado. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque vale muito a pena vocês descobrirem cada pedocinho sozinhas. Mas eu quero dizer que o filme é dedicado à memória dos milhares de homossexuais que foram perseguidos, presos e assassinados durante o regime nazista. As vítimas esquecidas do holocausto. Eu queria deixar claro que eu não tive tempo ainda de ver. todos os filmes, então pode ser que daqui a algum tempo, amanhã, daqui a algum mês, eu descubra um que eu goste mais ainda e venha trazer aqui para vocês. Mas, por enquanto, esses foram meus preferidos, tá? E eu espero que ajude vocês na hora de decidir o que assistir na LGBTflix. Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais temas como esse por aqui, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque toda semana eu trago três vídeos novos, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. E essa é a melhor forma de você se manter atualizada. E não é só isso. Eu também publico pelo menos um vídeo extra toda semana lá no meu GTV. Então, me segue aqui no Instagram pessoal que eu estou passando na tela. Tem stories, tem fotos, tem tudo que vocês quiserem por lá. Bom, censurados, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de tudo. E fiquem à vontade para se inscrever no meu outro canal. Aliás, nos meus outros dois canais, que vão estar aqui na descrição, tá? Eu vou ficar super feliz de ver vocês por lá também. É isso, um beijo e até logo.